Quando Antioquia Epífanes conquistou também, Antioquia Epífanes conquistou o norte, conquistou uma porção do oriente, conquistou o sul também. Ele conquistou o antigo Império Assírio, que havia conquistado o norte de Israel, uma parte do oriente e o sul. Esse é o antigo Império Assírio. E Deus está contra os reinos que estão ao redor de Jerusalém. Os reinos que estão ao redor de Jerusalém constituirão um império na terra. E esse império vai ser cabeça de muitas nações. Seria o chifre pequeno, os seus dez reinos, comandando as nações. Entende? Então o que eu vejo aqui como cabeça final, como o oitavo rei, não é Papa Negro, Papa Branco, Francês, Americano, Chinês, Russo. Eu vejo todas essas pessoas, todas essas corporações, claro, seguindo a besta. Eles não vão se converter a Cristo. E eles estão fazendo maldade, fazem parte do mal. Mas eles não são o cabeça. Aprenda pela Escritura quem que é o cabeça. E aí você vai parar de ficar caçando o anticristo. Quantas profecias ainda tem que se cumprir antes de se manifestar o homem do pecado? E tem gente no YouTube falando que o anticristo já está na terra. É um francês. Deus trabalhou com todos os seus profetas fazendo tipologias, deixando mensagens incríveis para hoje a gente ver um francês como o anticristo. Antes era Trump. Antes disso era Obama. E vocês vão ver muitos outros ainda. Entendeu, irmãos? Então é claro que Papa Negro, Papa Branco, Jesuíto, Illuminati, Maçonaria. E seja lá qual for essas corporações que talvez você passa muito tempo se aprofundando nesses vídeos do YouTube. Sensacionalistas. De canais que estão preocupados com dinheiro e monetização. Mas você não se aprofunda nas Escrituras. Todas essas corporações estarão debaixo da cabeça que há de se levantar. Ainda nem se levantou o sétimo reino. Onde tem que ter dez chifres. O sétimo reino é a sétima cabeça da besta. E tem que ter dez chifres. Os preteristas falam que as sete cabeças da besta são sete imperadores do passado. Ou seja, não pode ser nem água fria e nem água morna para a igreja. Eles não podem fazer nada para a igreja. A não ser atrasar o povo de Deus e aí Deus sente ânsia de vômito dessas pessoas. Os preteristas. Estou falando com todas as palavras. Não estou dando voto e nem jogando direto. Preteristas não podem fazer nada pelo povo de Deus. A não ser desviar o povo do entendimento correto. Das visões dos profetas. O povo que diz, se cumpriu no ano 70, se desvia deste o mais rápido possível. Se desvia. Senão você vai ficar confuso. Essas pessoas dormem e não enxergam as profecias. É coisa de maluco. Chega até a ser coisa de maluco. Você fica pensando, será que tem o Espírito? Será mesmo que crê no Senhor Jesus? Então, amãos, voltando no texto. É isso que eu enxergo pelas escrituras. Entendeu? Isso não pode ser mudado. Nesse texto que a gente acabou de ler, Deus está falando que vai pisar a Síria nos seus montes. Isso jamais aconteceu. O único reino que está sendo pisado nos montes pelo próprio Senhor é Gog e Magog. E isso bate com o Apocalipse 14. O lagar da ira de Deus. A profecia é feita para você estudar, pensar, meditar. Mas as pessoas preferem o sensacionalismo do YouTube. Vá em frente. Você jamais vai poder profetizar. Trombeta não está na boca dessas pessoas. Trombeta com som certo. Não está na boca dessas pessoas. É trombeta com som incerto. E se a trombeta der som incerto, quem vai se preparar para a batalha? Quando Paulo disse isso, ele tirou isso de Jeremias. Quando Paulo disse isso em 1 Coríntios 15, recapitulando. Ele disse isso em 1 Coríntios 15, ao falar do arrebatamento. Trombeta, som incerto. De onde ele tirou isso? De Jeremias e de outros profetas, fazendo a soma. Entendeu, irmãos? E aqui a gente leu Isaías 14. E eu mostrei para vocês somente através desses textos, que a Síria será o império que estará dominando o mundo. O antigo império assírio hoje constitui os reinos que estão ao redor de Jerusalém, que são descendentes de Ismael. É isso que eu estou mostrando para vocês. Tem muitas perguntas no canal, por exemplo, olha só o tipo da pergunta. Se o anticristo é muçulmano, é islâmico, como os judeus vão receber ele? É pergunta de quem não lê a escritura, mas eu vou responder ela para vocês junto com o Pedro. Eu vou fazer um vídeo junto com o irmão Pedro, falando também sobre esses assuntos aqui com outros textos. Não tem como falar tudo num vídeo. Então perguntas assim revelam que a pessoa não medita. Eu quero saber de onde ela tirou isso. De onde ela tirou na escritura que o anticristo vai ser um messias e que os judeus vão receber um anticristo como o seu próprio messias? De onde elas tiraram isso? Eu até imagino os textos, um texto com Jesus e um texto lá com Zacarias, que elas somaram essa informação. Mas não é isso que a escritura está dizendo. Aliás, se é isso que a escritura está dizendo, que o anticristo será um judeu, o que tem a ver um judeu com o reino da Síria e com os reinos que estão ao redor de Jerusalém e com os descendentes de Ismael e com Edom? Com a Babilônia? O que tem a ver? Aliás, quando essas pessoas pensam que o anticristão é um judeu, ainda dá para relevar e construir um pensamento bíblico e tal. Mas quando falam que é um francês, quando falam que é um americano, um chinês, um coreano, aí eu vejo um desvio até da verdade. Quando estão buscando essas coisas, eu falo, meu Deus, está diante dela, na profecia mostra de onde sai o anticristo. Mostra o país, mostra até a cidade. Mas tem que atentar para as escrituras. Então, irmãos, é isso que eu quero mostrar para vocês. Por enquanto, tá bom? Já tem vários vídeos no canal, onde eu já mostrei essas coisas até através de gráficos do computador. Então, é isso daí, irmãos. Espero que vocês tenham entendido. Deixem os comentários. Claro que eu não respondi todas as questões, mas eu li textos falando da volta do Senhor Jesus. Recapitulando que ele vai vir para destruir a Síria, que ele vai pisar a Síria nos seus montes, que ele vai dar bordoadas na Síria e vai ser até ao som de tamborins e arpas. Isso aconteceu no passado? Você já assistiu Vingadores Ultimato? Você já viu na hora que os reinos estão se remontando um de frente com o outro? Já viu aquilo ali? Aquilo ali, eu sei que é um filme, mas é uma ilustração do que há de acontecer no futuro. Apocalipse 19 está acontecendo isso. Em Apocalipse 19, Cristo e os que estão atrás de Cristo, seus seguidores, eles estão contra o reino da besta. Na sexta taça foi convocado, houve ali uma engenharia do mal e saiu da boca do dragão, da besta e do falso profeta, espíritos semelhantes a rãs, que são operadores de sinais e eles vão ao encontro do mundo inteiro para congregar eles para a peleja do grande dia de Deus, que é chamado de Armagedom esse grande dia. E isso está na sexta taça, onde Jesus fala, eis que venham como ladrão. Então, ainda na sexta taça, Jesus ainda está para vir como ladrão e ainda está convocando o rei, está seduzindo o rei ainda. Ou seja, o anticristo não tinha conquistado o mundo inteiro, senão não precisaria dessa convocação. Outra coisa que você tem que pensar, nós estamos num tempo de inteligência artificial, de helicóptero, de avião, de míssil. Para que tem que secar o rio Eufrates para eles passarem pelo rio? Porque não vem voando. Pensa sobre isso. O que aconteceu na terra? A profecia está revelando muitas coisas, irmãos, mas quando você medita nela, quando você despreza ela e fica somente em vídeos do YouTube, e isso pode até incluir o meu, você perde revelação. Se o vídeo do YouTube, se a pessoa que está ensinando, está induzindo a você a pensar e a ler as Escrituras, tudo bem. Mas se não, você está só perdendo tempo. Tá bom, irmãos? É isso daí. Fiquem na paz de Cristo. Deus abençoe a todos. Espero que vocês possam fazer tudo o que é preciso para ajudar no canal. Tá bom? Fiquem na paz. Até o próximo estudo. Fiquem na paz.